...cadeia nesses caras. É claro agora que o Ministério Público vai investigar, o Ministério Público vai levantar essa história toda aí na tentativa de fazer esclarecimentos a respeito das irregularidades. Se houver, tem que punir. Nós procuramos o prefeito de Santo Antônio de posse, não foi isso, Felipe Pereira? Procuramos o prefeito de Santo Antônio de posse, ele informou que procuradores do município vão apurar a investigação iniciada pelo Ministério Público, disse ainda que as licitações são sempre realizadas com transparência e que vai colaborar com a Justiça. Nós também tentamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde e com a RPS Clínica Médica, só que ninguém atendeu aqui as nossas ligações. Vamos esperar para ver o que dá. Essas pessoas também têm todo o direito de se defender, aliás, nós nos colocamos aqui à disposição para isso. Todos têm o direito de se defender das acusações, lembrando que nada disso aí está comprovado ainda, são indícios que estão sendo investigados. Indícios que estão sendo investigados. Agora é duro, hein, para o cidadão de uma cidade viver nessa dúvida. Ah, será que tem corrupção na minha cidade? Será que não tem? E a credibilidade da gestão pública, a credibilidade dos representantes públicos vai, ó, indo por água abaixo. Isso é que é o pior, né? Isso é que é o pior. Olha, daqui a pouquinho a Carla Ramil ao vivo trazendo detalhes para a gente a respeito da ação criminosa que terminou com mais de 80 milhões de reais em produtos levados de uma empresa aqui em Campinas. A polícia civil investiga o caso. A polícia civil investiga o caso. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes ao vivo aqui na tela da Band. Tem essa reportagem aí, ô Felipe? Porque um homem matou sogros em Campinas, pelo menos já foram sogros dele, né? Era um casal, pai da ex-namorada do camarada, que depois de cometer esse crime terrível, tirou a própria vida. O motivo, uma vingança, é depois de uma discussão com a ex-namorada. A Andréa Marques é quem traz os detalhes pra gente, a reportagem tá aqui, ó. Olho na notícia. O silêncio ocupou todo o prédio depois do crime. Amigos da família estiveram no local para tentar entender o que aconteceu. Abalados, evitaram falar com jornalistas. Os moradores não quiseram gravar entrevista. Apenas contaram que o autor do crime chegou aqui no prédio por volta das 10 horas da manhã. Vizinhos do casal ouviram pelo menos 10 disparos. Anderson Rodrigues de Oliveira era genro do casal. Lucas Tadeu Pinto e Maria Helena de Oliveira Pinto morreram na hora. A polícia conta que a filha deles, Mariana, que é ex-mulher do criminoso, tentou avisar os pais sobre a ameaça. Ela até tentou ligar pra alertá-los que ele tava armado, indo, se dirigindo ao local. Só que a hora que a mãe dela atendeu ao celular, ela alertou a filha falando que ele já estava dentro do imóvel, né, e que iria matá-los. Segundo a polícia, o plano era matar primeiro a ex-mulher. Na manhã de domingo, o homem foi até a casa dela no Parque São Jorge e discutiu. Houve uma briga, né, ele atentou contra a integridade física dela. Os vizinhos chegaram a intervir, né, ele fez ameaças, queria matar a esposa. Mas os vizinhos chegaram a intervir e ele não conseguiu ser feliz nesses atos. Só depois, Anderson veio até o prédio, no bairro Bonfim. O porteiro contou aos policiais que o assassino entrou pelo portão de acesso dos veículos e foi até o nono andar, onde o casal morava. Depois de matar o ex-sogros, ele fugiu num carro e se matou. O corpo foi encontrado em frente à Fundação Casa, no bairro São Martim, onde a ex-mulher dele trabalhava. Ele seguiu até o São Martim, lá na Fundação Casa, onde a esposa trabalhava. No estacionamento daí da Fundação Casa, ele desferiu um disparo contra a própria cabeça. Na parte da tarde, a mulher esteve na delegacia para prestar depoimento. A polícia investiga se Anderson Rodrigues já tinha apresentado algum comportamento agressivo antes do crime do último fim de semana. Esse tipo de informação a gente não teve da mesma. Afinal, ela estava num estado de choque, né, estava bem abalada e foi atendida pela unidade do SAMU que esteve no local. Olha, não tem nem o que falar desse crime. Um crime motivado por vingança, motivado por um homem descontrolado. Agora, expõe mais uma vez um caso de violência contra a mulher. Parece que já havia ameaças, né? Parece que já havia ameaças. Segundo informações que a polícia está tentando apurar, o sujeito estava impedido de entrar nesse condomínio aí, mas ele teria aproveitado uma oportunidade depois que o portão foi aberto, o portão da garagem, para invadir o condomínio. Já estava proibido porque já teria feito ameaças. Coitada da moça, né, que perde os pais e vê uma tragédia dessa acontecer na sua família pelas mãos de uma pessoa completamente descontrolada. Completamente descontrolada. O susto dos vizinhos também, né? Um dos bairros mais tradicionais aqui da cidade de Campinas. Não tem nem o que investigar mais, velho. O cara já se matou. Esse tipo de gente é gente que depois age com covardia, né? Porque não assume o que fez. Vai e se mata. Que coisa terrível. Vai entender a mente criminosa de um sujeito desse. É difícil. Então, às vezes, eu fico assistindo àqueles seriados estrangeiros, né, que mostram as ações das mentes criminosas e etc. É um estudo para a psicanálise, para a neurociência, um estudo para os especialistas, né, na tentativa de entender a mente dos criminosos, que agem por um impulso, às vezes, que não fica nem claro, né? Não fica nem claro. O start com essa maluquice aí foi esse problema com o relacionamento, uma vingança, pelo menos assim colocou a polícia e assim investiga a polícia nesse momento. Esse caso já está esclarecido. Foi o sujeito e depois tirou a própria vida. Vem comigo aqui, porque tem um outro caso. Esse não foi esclarecido ainda. Não foi por falta de esforço da polícia, não. Foi um caso difícil de investigar. Um caso difícil de se chegar a alguma conclusão. Diz respeito à morte do cantor MC da Leste. Um ano, hein? Um ano desde a morte do cantor MC da Leste. Um cantor em ascensão, que passava a ganhar muito dinheiro, conquistava e ganhava os bairros da capital paulista e do interior do Brasil. Ele foi baleado quando fazia um show num condomínio do bairro São Martim, aqui em Campinas. A investigação saiu da cidade, passou por departamento de homicídio e proteção à pessoa de São Paulo, só que até agora nada foi concluído. Só que tem uma reviravolta no caso aí, que pode mudar os rumos da investigação, pelo menos é o que contou a nossa equipe, a advogada da família, né? A Carla Ramil é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver. Olho na notícia. Um crime registrado de diversos ângulos. Centenas de testemunhas. Um crime sem respostas. Um ano após a morte de Daniel Pellegrini, o MC da Leste, a polícia paulista ainda não tem nenhuma pista concreta sobre o crime. O cantor foi atingido por dois tiros, um deles de raspão, na noite do dia 6 de julho. O funkeiro era uma atração surpresa em uma festa popular na área deste condomínio habitacional no bairro São Martim, em Campinas. Foram três dezenas de depoimentos. Fotos e vídeos gravados na noite do homicídio passaram pela análise da perícia. Mas nada disso conseguiu dar uma resposta à pergunta que todos ainda se fazem. Quem matou o MC da Leste? O setor de homicídios da Polícia Civil de Campinas foi quem começou as investigações. Mas em abril deste ano, o inquérito foi transferido para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital Paulista. A advogada da família de MC da Leste informou que houve uma reviravolta e que uma nova hipótese para o crime está sendo apurada. Os detalhes ainda não podem ser revelados porque o caso corre em segredo de justiça. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não vai comentar o assunto. No dia 18 de julho, uma reprodução simulada realizada pelo Instituto de Criminalística no local do crime mostrou que o assassino do funkeiro disparou os dois tiros que atingiram da Leste de um mesmo local. Ele estava entre 30 e 40 metros de distância do palco, aqui ao lado desta casa em construção. O local é próximo a um matagal por onde o criminoso pode ter fugido. Essas marcas ajudaram muito no nosso trabalho hoje, para delimitar a trajetória dos disparos dos projéteis. O primeiro disparo, a hipótese que nós levantamos foi que resvalou a vítima no tórax, na parte lateral, transfixou essa placa. O segundo disparo que vitimou fatalmente a vítima, teve entrada e saída, né? E provavelmente o projétil transfixou essa placa aqui. Não temos condições ainda de aferir com relação à arma. Tá? Foram coletados alguns fragmentos, mas está em análise ainda, para ver se tem condições de aferir com relação a isso. O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal constatou que o cantor morreu de anemia aguda. A identidade do atirador e a arma usada por ele não foram identificadas. Isso porque não foi encontrado nenhum projétil na cena do crime. A família acredita que da Leste tenha sido vítima de inveja, por conta do sucesso que vinha fazendo. A inveja subiu muito pra cabeça de muitas pessoas. Pra mim foi um choque. Apesar do crime ocorrido no dia 6 de julho do ano passado, a vida na Vila São Martim continua. No espaço onde foi montado o palco para a MC da Leste se apresentar, hoje funciona um parque de diversão para as crianças. As ruas estão todas decoradas de verde e amarelo em homenagem à seleção brasileira. Depois da violência que chocou a população, quem vive no local tenta esquecer as cenas tristes que aconteceram durante o show do cantor. Uma pomba, né? Pedindo paz. Uma pomba branca pedindo paz. É o que a gente espera. Agora, não se assuste não. Um ano sem respostas para a morte do MC da Leste. Faz um ano que nós estamos esperando respostas aqui para a morte de dezenas. Eu digo dezenas porque são pelo menos cinco dezenas de policiais mortos no estado de São Paulo. Um ano de espera de muitas famílias por respostas de outros homicídios. Então, infelizmente, é nesse ritmo que a coisa caminha, né? Num país, num estado em que o crime cala as pessoas. E me parece que esse foi o caso. O crime calou quem podia colaborar com a polícia, que sem essas informações, dificilmente vai chegar a algum lugar. Vem comigo aqui, ó. Pode vir comigo aqui. Tem um assalto milionário, hein? Que aconteceu nessa madrugada aqui em Campinas. A Carla Ramil já já vai trazer informações ao vivo para a gente. Porque nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva do delegado responsável pelas investigações. Aliás, eu fico aqui até agradecido ao delegado responsável pelas investigações por atender a imprensa. Esse é um momento delicado em que a polícia precisa se debruçar em cima daquilo que já conseguiu, em cima daquilo que tem, na tentativa de buscar o maior número de elementos o quanto antes possível para esclarecer o caso. Para esclarecer o caso. Então, gentilmente, a polícia está atendendo a imprensa neste momento. Felipe Pereira pode dizer para mim, assim que a gente tiver condições de falar com a Carla Ramil, nós vamos falar ao vivo com a Carla. Mas antes tem a reportagem da Andréa Marques explicando para a gente exatamente como tudo aconteceu. Porque pelo menos sete caminhões foram usados na ação, que durou três horas, com pelo menos 200 funcionários dentro da empresa, às margens da rodovia Dom Pedro, em Campinas. Uma história que demonstra ousadia e que os bandidos não estavam para brincadeira. Sabiam exatamente o que queriam fazer. Deixa eu ver a reportagem da Andréa Marques, está aqui, ó. Olho na notícia. A quadrilha aproveitou a troca de turno para agir. Primeiro, os criminosos renderam os funcionários que estavam numa van e usaram crachás dos trabalhadores para entrar na fábrica. Depois, foi a vez dos vigias serem dominados. retiraram o armamento deles e as munições e deixaram eles trabalhando normalmente, né? Deixaram os mesmos postos como se nada tivesse acontecido. No primeiro momento, entraram os indivíduos, depois entraram os caminhões dos próprios ladrões. Os assaltantes foram direto ao setor de distribuição da fábrica. O alvo eram 40 mil peças de celulares e computadores. Dentro da empresa, poucos souberam do roubo. A gente achou até que isso estava de manuvião, né? E aí ninguém se comprou de nada. A polícia só foi acionada às três horas da manhã, quando a quadrilha já tinha fugido, sem deixar pistas. O caso ainda está sendo investigado. A polícia já sabe que pelo menos 20 criminosos participaram da ação. Eles ficaram cerca de três horas dentro da empresa e fugiram com sete caminhões carregados de celulares e computadores. A carga está avaliada em 80 milhões de reais. Pela manhã, funcionários da empresa de segurança prestaram depoimento na Delegacia de Investigações Gerais da DIG. Ninguém quis comentar o assunto. Eu não posso. Além dos depoimentos, a polícia também analisa as imagens do circuito interno da empresa. E pelo modo de agir dos criminosos, já sabe que eles fazem parte de uma quadrilha especializada em roubo de carga. Nós tivemos um crime recente, eu acho que em abril do ano passado, não é isso? Em abril do ano passado, é quando criminosos invadiram uma central de distribuição de carga, se eu não me engano, da mesma empresa. Ou pelo menos prestava serviço para a mesma empresa. E de lá levaram 15 milhões em produtos. Só vê se não tem relação os casos. Eu tenho certeza que a polícia vai investir nessa relação aí. É o que a polícia vai trabalhar nesse momento. A polícia que já trabalha desde as primeiras horas da manhã, na tentativa de esclarecer o caso, um roubo milionário. 80 milhões de reais em produtos, segundo o levantamento inicial. Bandidos fortemente armados. E que se valeram aí de uma estratégia, né? Renderam os funcionários, entraram na firma. Se passando por esses funcionários, renderam a segurança e lá permaneceram por quase três horas. Carla Ramil, ao vivo comigo na Delegacia de Investigações Gerais, vai trazer os últimos detalhes, porque a polícia está falando nesse momento, hein, Carla Ramil? Sim, Rodrigo. O delegado titular aqui da DIG, doutor Carlos Henrique Fernandes, ele acabou de falar aqui com as equipes de televisão. E ele disse o seguinte, Rodrigo, que essa quadrilha, ela pode sim ser especializada em roubo de carga por causa da ousadia. Eles tinham informações de como funcionava essa empresa. Eles tinham informação da saída de turno dos funcionários. E eles esclareceram que, diante dos depoimentos que foram ouvidos hoje aqui na delegacia, inicialmente a informação era de 20 criminosos que teriam participado dessa ação. Mas agora a polícia acredita que é um grupo formado de 10 pessoas, de 8 a 10 pessoas, Rodrigo. Mas que eles tinham, sim, informações privilegiadas de como funcionava essa empresa, que horas esses funcionários nesta van chegavam. Para o delegado, as imagens, né, do circuito de câmeras da fábrica ajudou bastante nas investigações. Esses bandidos, eles agiram de cara limpa, né, eles usaram crachás de funcionários para poder ter acesso a alguns locais. Mais de 100 funcionários trabalhavam na empresa no momento do assalto, Rodrigo. E segundo a polícia, pelo que pode ser visto nas imagens, né, das câmeras de segurança, que ainda não podem ser divulgadas para poder não comprometer, né, as investigações da polícia, eles usaram pistolas, revólveres, mencionaram, né, aos funcionários que estavam usando fuzis, mas esse fuzil não foi visto nas imagens das câmeras de segurança, né, Rodrigo? Agora, é possível, Carla Ramil, estou dizendo isso pela experiência que a gente tem acompanhando esse tipo de caso, que 10 bandidos tenham entrado, mas havia uma logística do lado de fora, né, para apoiar esses criminosos, e muito bem disse aí o delegado responsável pelas investigações. Já tinham informações privilegiadas sobre toda a movimentação dentro da fábrica. Alguém passou detalhe de como tudo funcionava ali. Até porque, até porque o camarada que invade uma fábrica desse tamanho e não sabe para onde vai, corre um risco muito grande de ser descoberto. Mas os criminosos não sabiam exatamente até onde deveriam ir, de que maneira deveriam ir, né, o que pegar, o que valia mais, o que não valia, né, é o que a polícia nesse momento se concentra. Movimentação ainda intensa, já tinha gente sendo ouvida aí, tem mais depoimento previsto, Carla Ramil? Sim, Rodrigo, olha, inclusive durante a coletiva, o doutor disse que eles tomaram, né, os criminosos, eles tomaram cuidado porque, inclusive, eles sabiam aonde ficavam as câmeras. Eles tomaram cuidado para não serem reconhecidos pelas câmeras de segurança da empresa, Rodrigo. Hoje pela manhã, funcionários da Samsung estiveram aqui, prestaram depoimento. Durante a tarde, funcionários da empresa de segurança também foram ouvidos, né, essas armas dos seguranças foram tiradas. Assim que eles chegaram, eles pegaram essas armas, pediram para que os funcionários ficassem trabalhando, né, os vigilantes ficarem nos seus postos e não avisarem a polícia. Ficaram na empresa por mais de quatro horas, levaram 40 mil peças entre celulares, notebooks, tablets, né, uma carga aí avaliada em 80 milhões de reais. Inclusive, Rodrigo, usaram sete caminhões. Agora, a polícia vai estudar também a possibilidade de serem poucos caminhões, mas eles terem ido, descarregado, voltado, e os funcionários ajudaram os criminosos a carregar as mercadorias. Foram obrigados, né, só deixar claro que foram obrigados a ajudar os criminosos a carregar os produtos. A polícia vai investigar, inclusive, a rota de fuga desses criminosos, e vai contar com as imagens das câmeras de monitoramento dessas rodovias para tentar identificar o caminho desses bandidos. Agora, é o tipo de mercadoria que depende de alguém para entrar no mercado. Quem é esse alguém que vai botar a mercadoria no mercado? Porque se não tiver o receptador, não tem para quem o bandido vender. O bandido precisa fazer dinheiro. Se não tiver o receptador, não tem como fazer dinheiro. Eu tenho certeza que a polícia também vai atrás desses canalhas, que são receptadores, que colocam o produto roubado para vender no mercado, e que são os grandes responsáveis por esse tipo de crime. Porque acabam financiando esse tipo de crime. Acabam financiando esse tipo de crime. Obrigado, Carla Ramil, falando ao vivo aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Intervalo, a gente volta já, o Datena, na sequência ao vivo, de Belo Horizonte, palco da partida semifinal, sem nem mais na seleção brasileira. Amanhã, as informações de BH, já já, com o Datena para todo o Brasil. A gente volta já, não serve? Até a próxima. Até a próxima.